Olá pessoal, vou cantar agora a música Luz da Minha Vida, pra vocês. O que eu não posso é continuar esse mundo de dor Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão A noite em meu leito, paixão e despeito me impedem dormir Por isto eu peço seu breve regresso, tenha compaixão Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui Minha pobre vida já não tem sentido Sou barco perdido, com mar de tristeza sem os beijos seus Traga-me em seu corpo, para os meus abraços Mate meu cansaço, ilumine meus passos pelo amor de Deus É isso, muito obrigado Tchau 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 Tchau